Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, quem fala com vocês é o João. Então, galerinha, estamos aqui mais uma vez no GTA V Online, dessa vez devido a vários pedidos da galera da antiga geração, um glitch exclusivo para vocês de como pegar o chapéu das latinhas. Lembrando que eu não tenho PS3, família, então vocês que acompanham o canal sabem que eu jogo apenas o PS4 e eu consegui esse vídeo com inscrito, ele autorizou eu estar postando o vídeo aqui no canal, pedi para ele tudo certinho, inclusive o link do canal dele está na descrição. Beleza galera? Então é muito importante o seu like nesse vídeo e é muito importante também que você dê uma passada aí no canal do mano Thiago TBR, beleza? Um salve para a família TBR, estamos juntos molecada. Agradecer ao Thiago que ofereceu o vídeo, esse vídeo é exclusivo, beleza? Ninguém postou galerinha, apenas ele aí, ele me mostrou o vídeo, eu gostei, resolvi trazer para vocês aqui no canal, beleza? Então, desde já família, vamos fortalecer esse vídeo nosso aqui também, deixa o seu like aí, mostra que você é monstro e está sempre junto aí, fechando com o canal, beleza? O link do canal do Thiago está na descrição, ok? Eu estou passando aqui apenas para dar esse aviso e avisar também que na quarta-feira ou na quinta, a gente vai estar fazendo uma live invadindo canais no YouTube, beleza família? Então, eu conto com o nosso bonde fechado aí, para a gente invadir geral aí e ajudar os canais menores aí na live, beleza? Então o vídeo de hoje era esse, não esqueça do seu like, se inscreva no canal do Thiago, o link está na descrição, valeu mais uma vez aí Thiago. Galerinha, eu vou ficando por aqui, espero que tenha ajudado vocês aí da antiga geração e pretendo trazer mais vídeos desse jeito, beleza? Deixa o like aí para fortalecer. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um abraço e... Ui! Vai dar merda, vai dar merda! A few moments later Fala galera, beleza? Thiago aqui trazendo mais um vídeo pessoal. E nesse vídeo aí estou trazendo um vídeo épico de como você conseguir aquele chapéu de latinha raro, tá ligado? Aquele chapéu que tem latas do lado, beleza? Então não esquece de deixar seu like, seu favorito e passar aí nos canais parceiros que eu vou estar deixando na descrição a partir desse vídeo, beleza? E a primeira coisa que você vai ter que fazer é ter um personagem secundário ou mulher. Só lembrando que nesse vídeo você vai perder os seus trajes principais no personagem primário, beleza? Então se você tem aí o personagem secundário ou mulher, você vai ir aqui numa loja de roupas, fechou? Chegou aqui na loja de roupas, você vai vir aqui na mulher de traje, uniforme de piloto e vai colocar esse verde aqui, beleza? Feito isso galera, você vai vir aqui em traje de novo e vai salvar esse traje. Eu vou salvar como raro, beleza? Você pode salvar aí o nome que você quiser, raro. Beleza, salva o traje, o que você vai fazer? Você vai sair aí do... Sai aí da loja de roupas e espera aquela bolinha amarela carregar, beleza? Ela carregou, você aperta aqui, vem em GTA Online e vai em trocar personagem. Galera, chegando lá, o Thiago já volta, fechou? Foi até rápido. Beleza galera, aqui você vai apertar o quadrado no seu personagem secundário, sim, e você vai excluir ele. E você vai aqui excluir, você vai deixar assim. Galera, a partir do momento que você apertar o quadrado, você vai apertar o bola igual um louco, beleza? Então vamos lá, ó. Tá aí carregando, como a gente pode ver, excluindo o personagem. É, não, de Lipsa e Sistema. Apertou a bolinha, quando chegar lá no modo história, eu volto galera, quando a gente não apertou a bola, beleza? Já volto. Beleza galera, chegamos aqui no modo história, o que você vai fazer? Você vai vir jogar GTA Online e vai em apenas por convite e espera carregar, beleza? Esperou carregar e não, já volto. Voltamos galerinha. É, estamos chegando aqui no modo online de novamente. E chegando aqui no modo online, galera, vocês podem ver aí que eu tropei essa roupa. Vocês vão apertar o menu de interação ao inventário acessórios. E olha aqui, o traje que eu só vei lá é o raro, já que tá salvo aqui. E olha só a mágica. Olha aí o chapéu, beleza? Então é isso, esse vídeo merece o seu like, beleza? E o seu favorito. Compartilhe aí com o máximo de pessoas possíveis pra ajudar o canal. E é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.